Então vamos lá, esse é mais um vídeo de, não é uma dica minha de produtividade no trabalho, é uma dica de pesquisa de produtividade no trabalho, o que as pesquisas mostram como você aumenta sua produtividade no trabalho. E já teve a dica 1, o link vai estar aqui na descrição, clica na descrição depois, assiste esse primeiro, que é a dica 2, depois você volta lá no dica 1, que é a dica 1 sobre produtividade no trabalho. Mas eu queria te falar uma coisa, né, eu falo isso no vídeo 1, mas eu vou relembrar pra você agora. Produtividade não é trabalhar mais, ah, vou trabalhar 1, vou ser mais produtivo, vou ficar 1 hora mais no trabalho, isso não é ser mais produtivo, você fica mais tempo no trabalho. Produtividade é falar assim, cara, o que eu demoro 8 horas pra fazer, hoje eu vou fazer em 5, pra fazer o que eu quiser com as outras 3 horas, brincar, jogar videogame, assistir Netflix ou até trabalhar mais, ser mais produtivo pra minha empresa, gerar mais resultados na minha empresa, crescer na minha empresa, ou crescer meu negócio, meu business, ou poder fazer um curso extra, aprender, sei lá, quero ser coach, quero viver de coach. Então produtividade não é trabalhar mais, produtividade é o contrário, é você ter o mesmo resultado com menos tempo, ou ter muito mais resultado com o mesmo tempo. Ah, trabalhava 8 horas, agora eu trabalho as mesmas 8, mas porra, produzo muito mais, entendeu? Ou agora eu levo 5 horas pra fazer o que eu demorava 8, isso é produtividade. Eu quero te dar a segunda dica, a segunda ciência, a base vai estar aqui embaixo, a pesquisa vai estar aqui embaixo. Quase todo mundo tem a música favorita, não sei qual é a tua música favorita, né? Eu tenho várias músicas favoritas que me dão energia, vontade de realizar. Por exemplo, quando eu ouço o Jota Quest do Flauzino tocando, é, Hoje o tempo voa, amor. Já viu que cantor, eu sou um baita coach como cantor, baita palestrante, né? Mas enfim, quando eu ouço tempos modernos cantados pelo Flauzino, cara, eu fico muito motivado pra trabalhar, muito motivado pra trabalhar. E o que que isso quer dizer, né? A gente, não sei se você sabe disso, a gente tem neurotransmissores que dão um bom bem-estar. Então a dopamina é um neurotransmissor que me dá bem-estar. Olha que louco! Ratos com pouca dopamina aceitam comer a comida vagabunda, aquela comida que tem pouca, sem sabor. Sabe aquele labirintinho de rato, aqueles labirintos tradicionais de rato? O rato com pouca dopamina, ele pega logo a primeira comida, com pouca, sem gosto, pouca quantidade. Rato com muita dopamina, ele entra no labirinto, ele recusa aquela pouca comida e continua no labirinto. Até achar a comida mais cheirosa, mais saborosa, mais gostosa e de maior quantidade. E a gente é igualzinho. Pessoas com pouca dopamina aceitam a vida medíocre, aceitam ficar na média, aceitam ter pouco. Ter pouco em vários aspectos da vida. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de relacionamento, de saúde, de vida plena. Elas aceitam um pouco, com pouca dopamina. E pessoas com muita dopamina, tem uma tendência maior, fala, não amigo, me recuso a viver a vida na média. Eu vou ser fora da média. E vai em busca de pagar o preço, porque se fosse fácil, todo mundo faria, é importante que você entenda isso. E o que tem a ver? Música com rato, com dopamina. Caraca, João, tomou um negócio aí. Não, vou te explicar agora. Quando a gente ouve a música que a gente mais gosta, aquelas músicas que a gente canta junto, que a gente sente vontade de cantar junto, que lembra a gente de algum... Pô, não sei se você já foi alguma vez num evento nosso, no WA, que é um treinamento de três dias. Não sei se você já foi, né? Mas tem algumas músicas que as pessoas saem de lá, caraca, quando ouvem a música, elas ligam nelas um estado de realização incrível. Então, aquela música vira uma âncora para ela. Então, o que as pesquisas mostraram, que quando você ouve uma música que você ama no seu trabalho, você tende a gerar dopamina. Olha que legal, né? O rato que busca melhores comidas, mais realização, mais sabor, mais quantidade, ele tem mais dopamina. Então, quando você ouve uma música que você ama, o que na real está acontecendo, você está gerando dopamina para você, para você ser mais realizadora no trabalho. Pessoas com muita dopamina estão mais dispostas a realizar coisas. E olha que louco, base científica também. Quanto mais eu realizo, mais dopamina eu gero. Então, vira o quê? Um ciclo virtuoso, e não vicioso. Gira um ciclo virtuoso. Por quê? Quanto mais dopamina eu gero, mais eu tenho vontade de realizar. Quanto mais eu realizo, mais dopamina eu gero. Mais eu quero realizar, mais dopamina eu gero. Então, tudo pode começar, segundo a pesquisa que está aqui na referência, ouvindo a música que você ama. Me fala você, qual é a música que você mais gosta? Bota aqui no comentário, deixa eu saber qual é a música. Eu vou ouvir, vou escolher três músicas aqui para ouvir. Coloca aí no comentário, qual é a música que você mais gosta? Qual é a música que quando você ouve, te dá motivação, te faz querer realizar mais coisas, que te traz dopamina? Me deixa saber aqui embaixo, essa é a segunda dica. Quer produzir mais no trabalho? Bota a música que você mais gosta para ouvir. Ouve a música, gera dopamina, e vum, vai realizar o que você tem que realizar. Sabe o que vai acontecer? Você realiza e gera mais dopamina. Ouve sua música, tem mais vontade de realizar, realiza mais, mais dopamina, e aí a coisa vai acontecendo. Curtiu? Então faz assim, para me dar dopamina? Curte aí. Deixa eu ter dopamina, agora me ajuda com a minha dopamina. Mas eu tenho um presente para você ainda assim. Eu preparei um treinamento gratuito para você, que é como ter mais disciplina para vencer a procrastinação em até 60 dias, usando um método inteligente de produtividade. Aqui embaixo vai estar o link. Mas clica logo, porque ele vai estar gratuito por pouco tempo. Clica, se inscreve, que você vai assistir totalmente online, totalmente gratuito. Mas assiste com papel e careta na mão, tá? Não é videozinho, não. É aula para você aprender. Então curte esse vídeo, me diz qual é a música que faz você ter dopamina, e clica no link aí para ir lá se inscrever e assistir o treinamento de como ter mais disciplina para vencer a procrastinação em até 60 dias, usando um método inteligente de produtividade. Um abraço para você, te vejo lá no treinamento ou no próximo vídeo. Tchau!